Muito boa tarde pessoal, aqui quem fala é Bruno Chaves Animais. Vou fazer mais um vídeo da minha coleção de animais. Deve ser uma coleção de 6 miniaturas de animais da Era Cenozoica da empresa Wafel. Mas antes de mostrar a minha coleção, eu gostaria de pedir, por favor, quem puder me ajudar, se inscreva e se torne membro do meu canal. Então vamos começar a ver a coleção? Aí como vocês podem ver, está a coleção dos 6 animais da Era Cenozoica da empresa Wafel. Essa coleção consiste em 6 miniaturas, sendo elas uma ave do terror e 5 mamíferos cenozoicos, que são eles o rinoceronte lanudo, o tigre dente de sabre, o mamute, o paraceratério e a macroquênia. A Era Cenozoica, a era geológica atual que nós vivemos, ela começa após a Era Mesozoica e ela tem 3 períodos, ela divide em 3 períodos, que é Paleógeno, Neógeno e Quaternário. O período Paleógeno se divide em 3 épocas, que é Paleoceno, Eoceno e Oligoceno. O período Neógeno é dividido em 2 épocas, que é o Mioceno e o Plioceno e o período Quaternário, que é o período atual que nós vivemos, é dividido em 2 épocas, que é Pleistoceno e Holoceno, que é a época atual que nós vivemos. A maioria das miniaturas dessa coleção são da época do Pleistoceno. Então, vamos começar a ver minha coleção? Vou começar aqui mostrando a ave do terror. Essa aqui é uma Titânia Zoalere. Seus fósseis foram encontrados na América do Norte, ela é das épocas do Pleoceno e Pleistoceno. E a Titânia é da família Furus Hacidae. Essa aqui é a única miniatura de ave do terror que eu tenho até o momento na minha coleção. Aqui, a Wafon caprichou nessa miniatura aqui os detalhes da cabeça, né? O bico, os olhos. A textura aqui indicando as pernas. Os pés. A base deles, né? Aqui as asas. Com as garras. Embora alguns paleontólogos não acreditam que a Titânia tinha essas garras. Legal, né? Agora eu vou mostrar aqui o Paraceratério. Ele é da ordem perissodáctila. Família Paraceratidai. Seus fósseis foram encontrados na Ásia e na Europa, principalmente na Ásia. Ele viveu nas épocas do Oligoceno e Mioceno. O Paraceratério era um dos maiores mamíferos terrestres de todos os tempos. E ele é o maior que não é da ordem proboscídia. Ordem proboscídia é a ordem dos elefantes, mamutes. Agora, dos mamíferos terrestres que não são da ordem proboscídia, o Paraceratério é o maior. Eu vou mostrar os detalhes, né? Aqui é a cauda, as pernas, os pés. Essa miniatura está um pouco desatualizada, pois alguns paleontólogos acreditam que ele tinha uma pequena tromba. Mas não como a dos elefantes, e sim como a da anta, né? Uma tromba pequena. Olha só. Paraceratério, ele é parente dos rinocerontes, mas a família Paraceratidae e a família dos rinocerontes, a rinocoteridae, pertence a um grupo maior chamado rinocerotoideia. Então aqui o Paraceratério mais de perto, né? E agora? E agora? Ih, a macraquenia caiu, né? E agora? Também da ordem dos perissodáctilos, da ordem perissodáctila, mas agora da família do rinocerotidae, o rinoceronte lanudo, coelodonta antipitatis. Seus fósseis foram encontrados na Europa e na Ásia, né? Na Urásia, né? E ele é da época do Pleistoceno, que é os detalhes da textura indicando os pelos, né? Ele é da mesma família dos rinocerontes atuais, como o rinoceronte branco, o rinoceronte negro, indiano, que é o Chifres, que é a cabeça, né? As orelhas. Ele foi o primeiro rinoceronte extinto que eu tive na minha coleção. Agora aqui eu vou mostrar a macraquenia. Macraquenia patacônica, que é o nome científico dela. Ela pertence a uma ordem extinta chamada litopterna. Seus fósseis foram encontrados na América do Sul. Ela viveu na época do Pleistoceno. Foram encontrados os fósseis de macraquenia aqui no Brasil. No sul do Brasil. Eu vou mostrar lá mais de perto. A cabeça. A cabeça. A cabeça. A cabeça. Agora eu vou mostrar aqui o mamute lanudo. Mamute os primigênios. Ele é da família Elefantidae. É a mesma dos elefantes atuais. Seus fósseis foram encontrados na América do Norte e na Eurásia, né? Que é a Europa e Ásia. Ele viveu na época do Pleistoceno e no Holoceno. As épocas, né? Saiu mais de perto. Aqui os detalhes da textura indicando os pelos, né? Aqui a tromba. As presas. São os dentes incisivos dele, né? Aqui a cabeça, os olhos, as orelhas. Aqui a cauda. E por fim, o tigre dentes de sabre. Esmilodon. Seus fósseis foram encontrados nas Américas. América do Norte e América do Sul. Viveu na época do Pleistoceno. Ele é da família dos Felidae. A mesma dos felinos atuais. Mas ele pertencia a uma subfamília extinta. Macairodontinae. Ele era um dos maiores felinos de todos os tempos. Eu não sei qual das três espécies de Esmilodon essa miniatura foi inspirada. Que são elas, o Esmilodon gracilis, o Esmilodon fatale e o Esmilodon populato. No Brasil foi encontrado apenas as fósseis, apenas a espécie de Esmilodon populato. Que eu vou mostrar ele mais de perto. Que é a cabeça, seus longos caninos. Que é o corpo, a textura dos pelos. Que é a cauda. As pernas. Os membros anteriores. Bom gente, isso é só. No futuro eu posso mostrar mais vídeos de animais da era cenozoica. Posso fazer vários vídeos de outras miniaturas. De várias dessas espécies. Uma curiosidade é que essa coleção na época que eu comprei. Ela foi chamada de coleção Ice Age. Que a Era do Gelo se deu na época do Pleistoceno. Mas nem todas as miniaturas dessa coleção são da época do Pleistoceno. Como vocês puderam ver. Então gente, isso é só. Eu espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.